Música Cada vez mais internacional, a moda portuguesa prova que não perde a essência. Entre desfiles inspirados no imaginário popular, o nome que leva Portugal ao mundo, Luís Onofre, foi o destaque do último dia do Portugal Fashion. Com casa cheia, o único designer de sapatos com desfile próprio, trouxe as sapatilhas como novidade da coleção. A também fazer valer o Made in Portugal, as mais de 10 parcerias entre criadores e marcas de calçado nacionais presentes nesta edição. Lado a lado, Alexandra Moura e Goldmood dão forma a este projeto e completam-se na Passerelle. Música Tem vindo a consolidar, temos feito, eu acho que tem sido tudo com muita calma, precisamente para que as coisas possam ser sólidas, porque eu acho que é importante que os crescimentos não sejam demasiado rápidos, mas que sejam sólidos, essencialmente. Mas eu acho que têm sido uns 3 anos muito felizes. As mais das marcas são marcas globais e era aquilo que eu falava há bocadinho, nós temos que cada vez mais unir como um todo uma marca, uma marca é um conceito que veste da cabeça aos pés a pessoa e em que a pessoa se identifica com uma determinada marca e para isso precisa de um conceito global. Portanto, não chega só um estilo de sapato e depois usar um estilo completamente de roupa. É um todo que fazemos. Há 4 anos dura a parceria de um estilista de renome. Ricardo Preto elegeu a Clays para este desafio. E de repente surge uma fábrica ali que faz uns ótimos sapatos. Fui à Clays e foi apaixonar-me. Eu gostei imenso da qualidade que eles tinham, eles gostaram imenso das coisas que eu lhes estava a propor. Começou lentamente, começámos primeiro por fazer MIM, vai Ricardo Preto. E neste momento já trabalho com a Clays com a linha MIM e trabalho também com a Ricardo Preto, primeira linha. 20 mil visitantes passaram pela Alfândega do Porto, 17 marcas, 22 criadores, 4 dias de desfiles. Números que resumem a edição 34 do Portugal Fashion.